Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. É que eu quero fazer um vídeo hoje falando pra vocês do açafrão, né? Assim, da minha experiência com o açafrão, porque eu esperei até agora, desde quando eu comecei a fazer o consumo do açafrão, né? Que eu fui fazendo um teste com ele, pra mim poder vir falar aqui pra vocês, né? Se realmente ele funciona ou não. Pra que que eu usei, né? Pra que que eu fiz o consumo dele. Então, assim, o açafrão, como todo mundo sabe, né? Pelo menos a maioria do pessoal que conhece, ele é usado na culinária indiana, né, gente? E daí foi trazido aqui pro Brasil e acabou que a gente também começou a adaptar ele nas comidas. Eu, Aline, particularmente, não gosto do açafrão na comida. Não gosto, eu não faço consumo dele. Já fiz, mas não gostei. Eu achei que altera o sabor do alimento, mas isso aí é de cada um, entendeu? Agora, ele como remédio, como outras coisas, eu achei muito bom, gente. Muito bom mesmo. E, assim, eu tinha uma grande riqueza aqui em casa e eu não sabia. Então, foi assim. Por que que eu comecei a fazer o consumo do açafrão? Então, gente, eu vim aqui mostrar como o açafrão tá brotando, né? Eu tenho vários plantado, né? Por aqui, em todo lugar eu tenho plantado. E porque é muito bom, vou falar pra vocês o porquê que eu comecei a fazer o consumo dele. Porque eu tinha... eu tava tendo muita queimação devido a eu ter tido crises de ansiedade muito forte, né? No ano passado, todo mundo sabe, né? Quando a gente tem crise de ansiedade, geralmente tem pessoas que fazem consumo demais de alimentos, né? Começa a comer compulsivamente. E tem pessoas que não comem. No meu caso, eu sou das que não comem. Quando eu tô nervosa, assim, muito ansiosa, eu não consigo comer. Então, devido a isso, eu acabei tendo alguns problemas no estômago, né? E um deles foi a queimação, né? Que... a gastrite, né? E que tava dando muito forte. E começou no começo desse ano. Eu comecei a ter queimação muito forte, muito forte mesmo. Eu não podia comer nada que já ficava... Nossa, era horrível. Caía no estômago e já tava ruim. E eu comecei a rezar, né? A rezar, perguntar pra Deus o que que eu fazia. Porque eu não aguentava mais. Tinha noite que eu ia dormir até chorando. Porque eu não conseguia comer nada, né? Porque, assim, eu tive problema com a ansiedade o ano passado. Aí, esse ano, eu consegui controlar a ansiedade, né? Com a camomila, rezando muito, afastando algumas coisas. De perto de mim, que estavam me fazendo mal, né? Então, é... Eu comecei a controlar a ansiedade. Só que daí começou o problema da queimação. E eu comecei a rezar, a pedir pra Deus, né? Em oração, o que que eu poderia tá tomando, fazendo. Porque eu não queria tomar remédio de farmácia, né? Porque eu só tomo remédio de farmácia em último caso mesmo. Do contrário, não. Eu tento usar as ervas medicinais de casa, né? Por isso que eu tenho bastante coisa plantada aqui, né? Aí, veio na minha mente um dia que eu tava rezando o açafrão. E eu tenho muito açafrão aqui. Eu tenho açafrão. Não é só aquele ali que eu mostrei pra vocês. Eu tenho açafrão plantado em todo lugar. Aí, eu falei, o açafrão. Aí, eu comecei a pesquisar na internet. E eu vi que ele é anti-inflamatório. Ele desinflama o que tá inflamado por dentro. Que nem se você tá com o intestino, alguma coisa inflamada. Ele vai tratar naquilo. E eu falei, por que não, né? Se Deus tá colocando na minha mente, então eu vou. E comecei a fazer o consumo do açafrão. Só que eu não gosto dele em pó. Porque dá muito trabalho pra fazer. E eu não sou muito chegada. Aí, eu prefiro comer ele. Tirar a raiz e já cortar. Lavar e comer. E eu comecei a fazer assim. Aí, logicamente, né gente? Que remédio de casa não é igual de farmácia. É isso que o povo tem que entender. Às vezes, a pessoa começa a fazer tratamento com algum medicamento caseiro. E já quer que o negócio amanhã já saia. E não é assim. O processo é mais longo. É mais demorado. Mas é... É 100%. Porque adianta. Pelo menos pra mim até hoje. Todos os medicamentos que eu faço consumo aqui da minha horta. Eu tive resultado. E daí, eu comecei com açafrão, né? Comecei comendo todo dia. Comia açafrão. Eu tomava água por cima, né? Eu já sempre... Faz dois anos que eu faço consumo de dois litros de água por dia. Então, é... Eu comecei por conta de eu ter intestino preso também, né? Que eu tenho intestino preso desde criança. É... Eu comecei a fazer consumo de bastante água, né? De dois litros por dia, pelo menos. Por conta do meu intestino. Então, eu comia açafrão e tomava água, né? Daí, eu comia, assim, ó, açafrão cedo e à noite. Um pedaço, né? Um... Cortava uma rodelinha, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu comecei indo. E eu fui vendo que foi melhorando. E foi melhorando. E foi melhorando. E nisso foi no começo do ano, assim. Lá pra março, assim. Que eu comecei a fazer o consumo. E foi melhorando. Eu falei, eu vou só falar quando realmente eu ver que o negócio fez resultado. Aí, eu parei um tempo de comer. Fiquei quase um mês sem comer o açafrão. Acho que até um mês mesmo. E voltou de novo, né? Comecei a ter as crises de novo de gastrite, né? De queimação. Aí, eu voltei a fazer de novo o consumo, assim. Só que eu faço assim. Eu faço uma semana o consumo do açafrão. Então, gente. Estava vendo onde que as crianças estavam. Então, eu queria falar isso pra vocês. Que pra mim, deu super certo o açafrão. Graças a Deus. Assim, é... É que nem eu falei. Eu não faço o consumo dele diretão, né? Eu faço assim uma semana. Eu como direto, né? Como todo dia. E eu não como mais duas vezes ao dia, né? Que no comecinho, quando eu comecei a fazer o consumo, eu comia cedo. E à noite. Agora, eu só como cedo. E eu como, assim, uma rodela generosa agora, né? Tamanho bom. E pra mim, tá sendo muito bom. E também até pro meu intestino, né? Porque eu tenho intestino preso. E o açafrão tá ajudando muito também. E com a ansiedade também. Porque daí eu fui pesquisar que ele também ajuda a tratar a ansiedade. Então, um útil agradável. E o que eu queria falar também, pessoal. É que se vocês puderem comprar aqueles de bandejinha. Que vende fresco, sem ser o pó. É melhor ainda, gente. Sabe por quê? Porque o pó tem mistura junto. Pode pesquisar aí na internet pra vocês verem. Porque o açafrão, ele é muito caro. E ele rende muito pouco. Porque eu fiz aqui já o pó. E, nossa, não dá pra nada. É muito pouco. Você usa mais de um quilo de açafrão pra fazer isso aqui, ó. De pó. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, é... E se for pra vender ele puro, ele é muito caro. Então, o pessoal mistura outras coisas no meio. Como, por exemplo, o amido de milho. Então, pode pesquisar pra vocês verem como que eu não tô mentindo. Então, eu aconselho usar o arraiz mesmo. Você compra arraiz mesmo. Né? Não fresca, né? Porque geralmente não vai vir fresca. Eu falei fresca, assim, modo de dizer. Mas, hein? Ela uva o açafrão a raiz. Porque eu acho que, pelo menos, é garantido. Vai ser 100% garantido. Que é só açafrão mesmo ali. Não tem nenhuma mistura. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar isso, né? Eu espero, assim, que ajude, né? Que, às vezes, tem pessoas que estão igual eu. Não sabem mais o que fazer. Né? Com algum problema no estômago. E o açafrão, ele é um anti-inflamatório, né? Ele desinflama por dentro. Gente, aqui, ó. O que sobrou do meu açafrão. Então, eu comecei a fazer o consumo dele mais ou menos em março. Né? Que daí foi quando eu tinha ainda um pouco do ano passado. Porque ano passado eu arranquei pra replantar. E eu acabei que não replantei. Eu plantei um pouco. Só o resto eu deixei guardado ali. Tava tendo aquela caixinha. Aí eu lavei e eu tava consumindo. Aí em maio ele entrou em dormência. Aí foi quando eu arranquei, né? Esses daqui. E mais um tanto. Eu vendi um pouco também. E daí eu fiquei com esses daqui. Agora que sobrou, né? Eu plantei também uns que estavam mais feios. Eu plantei de novo. E tá aqui, né, gente? Agora eu tenho que fazer milagre com esse daqui. Porque agora ele começou a brotar de novo. E não é legal arrancar ele quando ele começa a brotar. Aí eu tenho aqui na minha janela, né? Um que tá aqui, né? Que eu tô usando. Aqui pra vocês verem, ó. Aí eu corto uma rodela assim, ó. Mais ou menos nessa grossura aqui, ó. Assim, ó. Daqui do meu dedo pra frente. E como? Aí antigamente eu comia cedo e à noite. Agora eu só como cedo. E tomo água por cima. Aí é que nem eu falei. Eu dou uma pausa, né? De uma semana. Depois eu volto de novo. E pra mim tá sendo muito bom, gente. Eu não tenho que falar. Não, pra mim foi muito bom mesmo. Mas é que nem eu falei. O legal é fazer o consumo da raiz. Porque pelo menos você tem 100% certeza que é natural. Que não tão misturando coisas ali no meio. Né? Porque pra render mais o pessoal faz isso, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho, né? Desse bem precioso que Deus deixou, né? Porque isso aí é coisa... Foi Deus que deixou. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que esse vídeo, né? Chegue pras pessoas certas, né? Que tão realmente, né? Precisando, né? Saber, às vezes, tá com algum problema no intestino. Algum problema no estômago, né? Alguma inflamação por dentro. E não sabe o que fazer. Então eu espero que esse vídeo chegue pras pessoas certas. Então eu vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo, né? Quem tá chegando agora também se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha. E depois escrever aqui nos comentários, né? O que vocês estão achando dos vídeos. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.